Calista, a lança do trono argêntio, renunciou à vida de princesa e jurou proteger seu tio, Rei Viego, de qualquer um que lhe fizesse mal. Ela achava que tinha conseguido. Ela não conseguiu proteger o coração dele. Seu mundo. Agora ela procura uma cura. Calista, o amor e a felicidade estão ao seu alcance, mas você abriria a mão da sua promessa e deixaria seu lar. Você reinaria com sabedoria e justiça. Mas quanto tempo duraria? Você reinaria com sabedoria e justiça. Honre a promessa feita. Mas se prepare para a escuridão que pode adivinhar. Mas se prepare para a escuridão que pode adivinhar. Não há nunca. Mas se fare para a escuridão que pode adivinhar, Uma espuridão que pode adivinhar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ofereço minha alma a ti, Dama da Vingança. Que a justiça seja feita. Oferenda aceita. O quê? O que é você? Nós somos a Lança da Vingança. Viemos por você, traidor. Sem chance. O sangue inocente mancha suas mãos. Abra, maldita! Os esforços da traição transportam de seus bolsos. Aqui, despegue. Leve tudo. Este é o preço da traição.